Olá, o esporte total desta segunda-feira, 9 de dezembro, está só começando pela Terceira Via TV, o seu canal do sistema Terceira Via de Comunicação. Vamos começar falando a decepcionante atuação do campeão brasileiro diante do Peixe na vida Belmiro, time do argentino Jorge Sampaoli. Goleou o Flamengo por 4 a 0, gols de Marinho, Carlos Sanches, Eduardo Sacha de cabeça e outra vez Carlos Sanches. Foi realmente uma decepção, como é que você viu essa derrota do Flamengo? O técnico do Flamengo, Jesus, disse, meu caro, meu caro Granger Ferreira, disse que no time que ele colocou em campo parece que só cinco que jogaram, mas conta pra gente, o que você viu? É, na verdade foi uma decepção pra todos, né? Um grande abraço pra vocês acompanhando o esporte total, foi uma decepção pra todos, porque poderia perder, mas de goleada aí realmente complicado. Complicado, né? Bom, pois é, vamos ver então quem falou após o jogo na Vila Famosa. O que posso falar ao torcedor é que estou muito agradecido por o carinho, por ter me abraçado todo um ano de forma que o fez. E o grupo de jogadores hoje demonstrou, deu um espectáculo único contra o campeão que veio a jogar completo, que se veio a preparar para o Mundial de Clubes e foi um partido incrível. Nós, 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 como você viu, a preparação deste jogo, tivemos uma exclusividade, como cada jogo que passou, e agora, sim pensar no futuro. Até ontem não pude pensar em nada. Bom, o Jorge Jesus, né? Também, também falou depois do jogo. Vamos ouvir primeiro, pra depois comentar. ver o jogo. Exatamente este jogo foi já passado. A maior parte dos jogadores já estavam a passar na meia-final do campeonato do mundo. Não podemos deixar de dar a mérito aqui no Santos, porque foi na equipa que jogou, foi uma equipa competitiva. Mas o Flamengo, depois de ganhar tudo, não há para ganhar em termos do campeonato nacional, na porta dos jogadores, foi muito falsa mensagem no subconsciente deles. O medo de nos ináver-se, o medo de não apresentar o campeonato do mundo foi importante neste jogo aqui aos crescentes. E quando tu não és competitivo contra uma equipa, tens já uma dificuldade, mas o facto de o Flamengo hoje não ser aquela equipa que normalmente é, é óbvio, tens razões de ser, de não consegues estar, se és campeão e tens uma final de campeonato do mundo e conseguires que os teus jogadores vejam nove dias, vejam para o jogo nove dias antes do campeonato do mundo, jogar num jogo onde pudesse pôr em risco qualquer desintensão física dar no dia. O Grande, o João Jesus não está acostumado a dar essas justificativas depois do jogo, né? É, não está. É interessante que a gente fique no campeonato brasileiro, porque você ouve os dois treinadores e não é a pátria mãe, né? Mas até que ele está acompanhando o outro campeonato. Mas o futebol que ambos trouxeram de volta para o futebol brasileiro é o futebol competitivo. É claro que o Flamengo já está com a cabeça no Mundial. O Flamengo já está com essa cabeça no Mundial, mas jogou com o time titular. Pelo menos os nomes ali estavam. Jogadores pensando longe, treinador doente, gripado, porque o Jorge Jesus sentado olhando para o nada é incomum nesse período que a gente vem acompanhando o campeonato brasileiro. Mas a derrota está aí, o Cruzeiro a ponto de bala. Realmente fez uma campanha espetacular. Outro bom treinador, Sampoli, fez muito bonito. Tirou leite de pedra desse Santos, que não é tão qualificado, do meu modo de ver, em relação a elenco. E ele conseguiu. Mas, na minha concepção, você tem um time que acabou a temporada brasileira contra um que tinha a meta de terminar com o segundo melhor. E o segundo melhor valeu uma grana considerável em milhões de reais. E o outro detalhe é que, se você parar para pensar, o chato é você tomar uma goleada. Por mais que tenha o campeão e tal, você quebra e conta mais com um time paulista, né? Uns 2x1, 1x0. 1x0 estava bom. Agora, 4x0 é uma coisa... Não vai mudar a história do título do Flamengo, não há dúvida. Mas, macula de uma forma chata. O Flamengo tomar 4 gols assim não é legal nunca e que seja esquecido mesmo pensando no Mundial. Pois é, no meu zap, a torcida se manifestando, a Silvana Almeida disse, eu estou com o Flamengo onde ele estiver, Ronaldo Corrente, as irmãs Paula e Patrícia Trindade, você sabe, Flamengo disse de carteirinha, né? O Felipe Isaac, o doutor... Patrícia que sabe muito de futebol. Patrícia comenta. Muito bom, muito boa. O Felipe Isaac disse, não discuta, estamos em outro patamar. Entendeu? É, o outro falou aqui, foi só uma gentileza, né? Já estamos no Catar, dia 17, nos vemos na Globo. Pois é, o torcedor tem toda coisa para comemorar, porque é uma campanha inacreditável do Flamengo. Mas poderia ter a cerejinha do bolo. A gente sempre quer mais, né? O torcedor do Flamengo também. E não vai me dizer que o torcedor do Flamengo gostou de ver o seu timaço levando de 4x0 porque não gostou. E não passou desapercebido, não. Não foi chato demais, tanto que hoje, muitos estão reclamando de um jogador que a sua atuação ruim não me surpreendeu, foi o Rodinei. Ele realmente é ruim. O lateral direito, é. Exatamente. Então, é o ponto. O time do Flamengo é tão bom que conseguiu ofuscar essa parte ruim do elenco, na minha concepção. Mas é isso mesmo, o foco é no Mundial, bola para frente. Eu não vi o jogo antes, sinceramente, como eu não vi esse jogo. Mas o Pará, que ela revezava com o Rodinei, jogou no Santos ontem. O que acontece é o seguinte, claro, você tem 10 jogos, o meu foco principal, ele foi nem o Botafogo. O meu jogo principal foi Palmeiras e Cruzeiro. Esse era o jogo que eu estava acompanhando. Hoje você tem como desassociar, porque 10 jogos numa mesma rodada, você não tem nenhuma das rodadas do campeonato. Com certeza. Para poder agradar a grade de programação. Mas o meu foco era esse. Agora o Pará, teve... Também não teve... Você... Ninguém que estava no Flamengo teve uma influência nesse jogo com o Santos, porque os caras não queriam jogar. Estavam ali para cumprir tabela. Talvez o W.O. seria menos pior, porque é 3x0. Não comparecer, né? O Flamengo agora aguarda o vencedor de El Rilau, da Arábia Saudita e o Esperança, da Tunísia. O vencedor será o adversário do Rubro Negro no próximo dia 17, em Doha, no Catar. É que é negócio, ah, o pessoal falando só, é, porque o Flamengo e o Liverpool e tal, mas tem sim. Tem, tem. É um obstáculozinho antes aí. Começa agora, dia 11. Isso. Existe jogo já no dia 11 e o Jorge Jesus falou que está preocupado não é com o Liverpool e 5x0 ao Rilau. Então ele já disse que o Esperança não avança. É, com certeza. Quando ele falou vai 5x0 ao Rilau, ele já está dizendo que o Esperança da Tunísia não vai avançar. Ele deve estar motivando esse povo aí. Mas eu fico muito pé atrás. Não que eu não considere o Flamengo melhor, mas é um futebol que a gente não acompanha. É. Né, acompanhar o campeonato da Tunísia ou a competição de Liga dos Campeões da África. É também. Não é uma coisa que tenha tanto acesso. Não. Mas isso não quer minorizar os caras. Né. Né, e aí é um grande senão. Você vai jogar com o Flamengo, você pode não vencer o Flamengo, mas sabe como ele joga. Sim. Você joga com o Santos, você pode não vencer o Santos, mas sabe como ele joga. Agora, um time, por mais que seja globalizado, você ter um time completo do Esperança de Tunísia é difícil. Muito difícil. Bom, 16 pontos foi a diferença do Flamengo para o Santos. Vice-campeão com 71 pontos. A mesma pontuação do Palmeiras, que ontem derrotou o Cruzeiro no Mineirão por 2 a 0. Gols de Zé Rafael e Eduardo. Agora, por falar nesse jogo do Mineirão, novas e incríveis cenas de violência envolvendo torcedores da Raposa inconformados com o rebaixamento do clube. Destruindo, inclusive, o patrimônio do clube. Arrancando cadeiras, jogando no gramado. Quer dizer, é terrível, hein? É ruim, sim. Desculpa, pessoal, que a gripe está querendo. Foi só o Jorge Jesus. A amiga já pegou. Foi ruim porque parece que o brasileiro não sabe perder, né? Olha as imagens aí. É lamentável. Que coisa horrível, né? É lamentável. E isso não é só com o Cruzeiro, né, pessoal? Aconteceu com o Curitiba, aconteceu com o Vasco. Lembra do torcedor querendo... Lembro, rapaz. Se jogar, né? Com o Atlético do Paranaense, não foi? Negócio assim lá na... É, é, é. Ruim, mas, enfim. Uma coisa ridícula, realmente, isso não... O brasileiro não sabe perder, Luiz. Essa é a minha dimensão, claro. Não tem que haver punição, não tem? Tem, tem que haver punição, mas olha só. O Curitiba, quando o Flamengo foi campeão, se não me engano, em 2009, o Curitiba caiu. E o Flamengo foi campeão naquela reta final ali. Não se falava no título do Flamengo. E se no quebra-quebra, que aconteceu no Couto Pereira. O Couto Pereira ficou interditado por vários meses depois. Muito tempo. Olha só. Precisava fazer isso. O Cruzeiro rebaixar, tá surpreendendo quem? Era o que se esperava. O Cruzeiro teve uma campanha horrorosa. E perdeu o jogo ontem. Então isso... Os caras quebrando um estádio novinho, não tem nada a ver. Então é inaceitável. Por mais que o cara coloque uma máscara, qualquer coisa, dá pra identificar. Tem que ser punido. Porque isso faz com que as pessoas não levem. Sua família é pra acompanhar jogos. Exatamente. Tem mais cenas aí da confusão lá em Minas. O ar da partida foi o Marcelo de Lima Henrique. Aquele nosso conhecido aqui do Estado do Rio. Verdade, verdade. Da federação. Problemático. É bem problemático e tal, aquela coisa. Mas foram cenas absurdas, né? Isso é verdade, pô. É verdade. Eu fico nessa preocupação, a gente achar que é comum. Porque alguém fala assim, pô, mas isso já era esperado. Não, não pode ser esperado. Não. O time vai ser rebaixado, ele tem que aceitar e tocar o barco. Olha, parece uma coisa assim absurda, mas o torcedor vai lotar os jogos no Mineirão na segunda divisão. Pois é, vamos ver então o VT da briga aí. Vamos ver. O pavilhão invadiu o lado que a Mafia Azul fica e machucou todo mundo da Mafia Azul. Olha o pavilhão. O pavilhão está onde a concentração da Mafia Azul é. Eles invadiram. O pavilhão acaba de invadir a concentração da Mafia Azul e machucou muita gente. O pavilhão acaba de invadir onde a Mafia Azul fica concentrada. Isso aqui é a concentração, o céu está ali. Pois é, a briga se estendeu pelas imediações também do Mineirão, pelas ruas ali. Olha, brincadeira. Vamos ver o que depois, no segundo bloco, vamos ver o que o dirigente do Cruzeiro falou da situação.